Música Música Quero ver, boca ou pé de boca Quero estar, entre o quê? Conto no mundo é miel E na 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 miel E o velho do som, esse som é inconfundível Quero ver, hijos de tus ojos Quero estar, de la luz Con la que me miras tu amor E na 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 miel Na 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 Música Música Show me the things that we felt At the time we put me in Show me now Yeah, now E na 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 miel Na 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 Quero ir Los versos de tus labios E sentir Junto a ti Como de próprio carbo E na 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 Yeah Panca da império do som Na 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 Sucesso em qualquer lugar Música In the past Used to be together Everyday The day Of our lives Now is Fade Away Na 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 Yeah Na 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 Acesse o canal da império do som no youtube Em sua música Ponto com E curta o melhor do reggae Too Too To Too 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 Tchau.